Uma das metas da Brascom é exatamente dobrar a participação do setor de TIC no PIB brasileiro em seis anos. Só que nós temos um grande gargalo, que é exatamente a mão de obra. Então hoje o que nós discutimos junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia é exatamente de que forma que a gente poderia gerar mão de obra, talentos, para que a gente consiga cumprir isso. A gente olha as reformas estruturantes que o Brasil precisa, acho que estão avançando. Quando a gente fala em infraestrutura, também vai acontecer. Quando a gente fala em um plano de país, acho que está acontecendo. O que nós precisamos, acho que talvez a grande barreira nossa, um grande obstáculo nosso, é a questão da formação de mão de obra. Então a gente sentar com o governo e dizer assim, como a gente possa gerar essa mão de obra, isso é fundamental para o nosso plano. Mas como fazer isso? Na opinião da Brascom, qual é a melhor maneira? O Júlio Semeghini colocou aqui que é que ele vai tentar reunir os governos do Estado, o MEC, onde tem escolas técnicas mais fortes e capacitadas. É por aí, é esse caminho das escolas técnicas? Nós acreditamos, para a gente, com um monte de obra que nós precisamos, excedente, para realmente dobrar o setor, são em torno de 600 mil pessoas. Então não é pura e simplesmente dizer assim, nós vamos mexer só no ensino básico. Não, tem que ser no ensino básico, tem que ser na academia, tem que ser nas escolas técnicas. Ou seja, a gente tem que ver exatamente o que precisa, no momento que precisa, a gente já ter o profissional treinado. Tem coisas que a gente pode levar 4, 5 anos para treinar, 3 anos, Mas tem coisas que a gente precisa para o próximo semestre. Então acho que não tem uma única medida. Por isso é importante sentar todos os atores, para que de fato a gente consiga fazer a diferença. E como minimizar o ranço, vou usar essa palavra que é um pouco forte, entre empresas e academia? Como minimizar essa falta de comunicação que existe entre as partes? Eu acho que a aproximação da academia com a indústria, com as empresas, está acontecendo. Acho que cada vez mais você tem fundo de Down sendo formados, cada vez mais a gente ajudando a universidade a ela prosperar. E por outro lado, se você não tiver os talentos formados, as empresas também não caminham, as grandes ideias não saem do papel. Então é necessário, é fundamental. Já teve um distanciamento, mas hoje em dia está se caminhando para se trabalhar cada vez mais junto. Principalmente quando se fala em startups, quando se fala até na fala do próprio Júlio, da gente aproximar realmente a tecnologia, não só pensar na tecnologia como universidade, não só pensar como empresa, e sim a gente unir. Nasce na universidade, nasce uma ideia que passa para um centro de pesquisa, que depois acaba chegando na indústria, porque a indústria poder implementar, poder dar escala e assim por diante. Então é fundamental, se temos um governo que já está pensando dessa forma, eu acho que já é meio caminho andado para a gente unir as duas partes.